Um homem de 52 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em Vilhena, após ser atingido por alguns disparos de arma de fogo. A vítima que ficou em estado grave foi encaminhada ao hospital por uma equipe do corpo de bombeiros. O suspeito chegou à residência da vítima e efetuou os disparos, e na hora do ocorrido, um vizinho que estava no local por pouco teria morrido. O motivo pela qual levou a tentativa de homicídio não foi revelado à nossa equipe de reportagem. Acontece que na hora do ocorrido, um vizinho da vítima estava no local tratando de negócios, e só não foi morto porque ao puxar o gatilho, a arma do atirador falhou. Em seguida, a polícia foi acionada e compareceu ao local do crime e começou as diligências, e o suspeito foi localizado saindo de uma residência em um carro, acompanhado de outro homem, e recebeu voz de prisão. Após ver que seria preso, o suspeito tentou quebrar seu aparelho celular como forma de eliminar eventuais provas. A vítima foi alvejada por três disparos, e seu estado é considerado grave. De acordo com a polícia, o atirador, há poucos dias já esteve envolvido em outra ocorrência, e o caso é investigado para saber se a tentativa de homicídio tem ligação com um grupo rival, que teve um confronto na cidade de Vilhena recentemente.